meu deus o monstro valentina tem um monstro ali valentina que é ter um banhão pra mim para o dia me protege amor tudo bem que você responde ontem é um monstro porque só não tenta fazer as pessoas viram um monstro é mágica né obrigada pela sua mágica você vai ver vamos para o barco vamos para a piscina agora coloca o chapéu sem isso aqui o barco não funciona deixa de estragar canudo é meu canudo papai vamos muito valentina ó a imitação papagai assim é a galina valentina a bíblia life é não ele ele fala tudo ele fala tudo o que a gente fala ele fala tudo o que a gente fala chegou o grande momento gente que nós vamos colocar o barco dentro da piscina hein então o barco é a caixa o barco a caixa o barco é o valentina que vai levar traz valentina eita que menina forte gente a pirata é uma pirata de verdade calma calma gente eu estou muito emocionado valentina hoje eu tô com medo já que você vai afundar a rola gente só sei por nós os obstáculos para colocar esse barco na Exatamente, gente Agora o momento, gente Será que a Valentina vai afundar? Vai, Valentina, pô Ai, não, eu que vou colocar ela Calma, fica aí Vou colocar aqui bem devagarzinho Vamos ver primeiro se ele vai flutuar sozinho Para aí, fica aí Ah, vai flutuar Sozinho eu acho que ele fica Numa boia ainda mais Assim é muito engaiatíssimo, viu, Marquinha? Eu posso deixar ele? Pode, amor Acho que não vale não Botar essa boia embaixo da caixa Trinta Segura em cima Segura bem Um, dois, três e já Calma, calma Fica em cima Calma, calma Calma, calma Segura Segura Vai, olha pra cima Eu quero entrar, pode Cinco Seis Não, não tá valendo não Tu vai estar segurando Vai Não tá, olha aí Um, dois Segura Tira bom, é, tira melhor Cinco Seis Sobe, Valentina Sobe mais Sobe mais Eu acho que não deu muito certo Vai Eu quero que eu vou Um, dois Três Um, dois Só vou não cair, ó Quinze Vai, vai pra cima Dezesseis O barco é esse Pelo amor de Deus Um, dois Dezenove Trinta Dezenove Trinta Dezenove 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 Eu acho que não deu muito certo não Esse barco Dezenove Trinta Um vergonho pra respescar Então foi isso pessoal Na aventura de hoje Que não deu muito certo, né Não deu muito certo Mas foi divertido fazer Com certeza gente O importante é que foi muito divertido Olha aquele papelão que é a minha casinha Nossa casinha também Valentina Mas foi legal, foi não? Foi muito legal Então a galera tem que deixar o que? Muito like E é o seguinte gente Nós estamos aqui em Orlando, certo? Vamos fazer um cilindro aqui E o que é que tá conseguindo ver O que é que tá conseguindo ver O que é que a gente já quer? O Instagram É Você vai lá no Valentino Oficial Cinco Que é muito o que? Legal, legal, legal Legal, legal Se inscreve no canal Vamos fazer Oito E dá joinha Dá joinha Pra valer Eu vou pegar vocês Pega 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 Pega